Eu não quis ser você, não quis se escutar Eu não quero te ver, eu quero acreditar Que vai ser de frente, eu tudo vou Eu sei que só saber, o que ouve de errado Eu não vou errar, de estar ao seu lado Não vai lutar, a minha reserva é tudo Eu não vou errar, eu disse o seu nome Eu não vou errar, eu conheço os seus passos Eu deixo os seus erros, não vou dar o caso A luta só é muito mais, então eu te chamei Não olhe para trás Eu sei que só saber, o que ouve de errado Eu não vou errar, de estar ao seu lado Não vai lutar, a minha reserva é tudo Eu não vou errar, eu disse o seu nome Eu não vou errar, eu não vou errar Eu não vou errar, eu conheço os seus passos Eu conheço os seus passos Eu não vou errar, de estar ao seu lado Eu não vou errar, de estar ao seu lado Eu disse que é seu nome, eu não vou morrer, eu não vou morrer jamais Eu não vou morrer jamais Eu não vou morrer, eu não vou morrer jamais João, vamos embora